E agora vou tirar essa linha interna aqui, por exemplo. Vejam que a linha interna saiu, mais uma vez essa linha interna. Notem que nós vamos fazendo aqui uns formatos diferentes. Então vou tirar essa linha aqui, vou tirar essa linha e vou tirar essa linha aqui. Vejam que já temos aqui uma espécie de, sei lá, uma mordida. Foi feito aqui um desenho diferente aqui nesse retângulo. Agora eu posso retirar essa parte aqui externa que não vai funcionar para nada. E falta um detalhe, nós vamos aplicar o Extrude a esse modelo. Só que o Extrude não vai funcionar com o efeito Cap. O que seria o Cap, Daniel? O efeito Cap é aquele efeito que tampa o nosso modelo. Ele não vai funcionar porque o nosso modelo ainda não está totalmente unificado. Então vou voltar aqui no Edit Table Spline. Vocês vão notar que tem dois pontinhos amarelos. Esses pontinhos, eles significam o final da nossa linha. Então nós vamos notar aqui que quando eu separo aqui, os pontinhos estão separados. Cada local que está amarelo significa que está separado. Então vou selecionar esses dois locais aqui. Eu posso selecionar até o objeto por completo e clicamos sobre o botão Veldes. E uma vez feito isso, agora temos somente um pontinho amarelo. Significa que esse aqui é o final. Ou seja, a minha linha começa aqui, dá uma volta em todo o segmento e termina aqui. Agora, quando aplicarmos o Extrude, vocês vão notar que o objeto já vem totalmente fechado aqui, totalmente lacrado. Então temos esse efeito aqui bem bacana para criar algumas peças, tá? Essa peça aqui poderia perfeitamente funcionar como se fosse uma moldura de quadro ou qualquer outra coisa aí que vocês quisessem. Entendemos um pouquinho sobre o Spline. Agora eu quero mostrar para vocês já algumas criações de uma peça. Então vou abrir para vocês aqui. Dentro daquele modelo que eu propus para vocês, do portão, nós temos algumas peças chamadas metalons. Que são as estruturas que são soldadas e se cria o portão. E aqui nesses metalons nós temos vários tamanhos e chapas, que seria a grossura. Então nós temos aqui, por exemplo, nessa imagem, temos o perfil U, temos o metalon 15, 15, 18, 18, 20, 20. Enfim, são vários tamanhos. Todos eles nós vamos utilizar o mesmo recurso. Então voltamos lá no 3ds Max. Vou criar aqui no painel Create Shape Retângulo. Vamos criar aqui o nosso primeiro retângulo. Esse retângulo eu vou transformar ele num metalon, só que eu preciso primeiro definir o tamanho dele. Então se o metalon ele é 20, 30, eu vou converter aqui em milímetros, vou colocar 200, 300. Então 200, 300 e temos aqui o metalon 20, 30. Se eu quiser fazer um metalon maior, vou copiar esse metalon aqui, que seria esse Shape. E vou colocar aqui, por exemplo, 500, 300, que seria o 50, 30. Então temos aqui esse novo tamanho aqui de metalon. Como vocês podem ver aí, vai variando. Agora essas quinas do metalon aqui, elas estão rígidas. Então o que nós podemos fazer aqui é o Fillet. Vou converter esse objeto com o Meditable Spline. Selecionamos os pontinhos de Vertex e aplicamos aqui um leve Fillet. Então o Fillet aqui eu vou aplicar manualmente, vou colocar 2 milímetros. Vejam que o Fillet foi mínimo, quase invisível. Então vou dar um Ctrl Z. Mais uma vez eu vou aplicar agora 10 milímetros. Já foi um pouquinho maior o Fillet agora. Vamos colocar aqui 30 milímetros. E agora o Fillet foi maior. Como vocês podem ver aqui, esse sistema aqui vai arredondar para a gente as quinas. E aí o objeto fica um pouco mais suave. A quina dele, a interpolação da quina fica mais suave aqui, como nós podemos notar. Essas quinas aqui também, elas podem aumentar a definição. Então nós podemos voltar aqui no Editable Spline. E temos aqui o menu Interpolation. Então temos aqui a Interpolação. Vou visualizar o efeito final. E aqui ainda dentro do Editable Spline, vou aumentar a Interpolação. Quanto maior a Interpolação, mais resolução terá a nossa quina. Então vocês podem notar aí que agora a resolução está altíssima. Vou colocar aqui um número bem superior. Vocês vão notar aí que a resolução está alta. Vou comparar aqui ao lado com uma resolução baixa. Então aqui eu vou colocar aqui um valor de Interpolação. Vou colocar mais ou menos aqui 5. Vocês vão notar aqui, em relação aos dois, nós temos aqui uma resolução maior. Obviamente, quando eu tenho uma resolução maior, o meu projeto fica mais pesado. Então tem que ter um bom senso aí para utilizar esses dois recursos. Se eu quero dar um zoom nessa peça, mostrar os detalhes dela, eu vou utilizar uma peça com a definição maior. Se eu quero utilizar uma peça apenas de amostra, se ela vai aparecer em uma certa distância. Então não há necessidade de usar muitos detalhes. Nós podemos utilizar poucos detalhes mesmo. Então aqui já temos todo esse conhecimento básico sobre essas criações dessas peças. Aqui para criar o metalon, eu posso criar um metalon aberto também. Então vamos converter esse objeto. Vamos converter como de Table Spline. E agora eu quero abrir essa linha aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar esse segmento. Selecionei o segmento, nós vamos vir aqui no botão Divide. Temos aqui um botão Divide, vou colocar 2. Clicamos aqui em Divide. Seleciono essa linha e vou clicar em Delete. Deletamos essa linha agora. Próximo passo, suavizamos as quinas. Então vamos suavizar essas quinas aqui através do Fillet. 30 milímetros, por exemplo, que nós já conhecemos. Vamos dar um Outline. Selecionamos toda a linha. Vamos lá em Outline. Vou colocar 10 milímetros. E agora aplicamos o Extrude. E temos mais uma peça aqui. Que seria, por exemplo, o trilho do portão. Temos uma peça de metalon aqui. Que serviria para ficar em cima do portão para fazer uma guia. Então aqui nós já temos esse efeito bem interessante. Por fim, nós vamos aprender agora a criar objetos esféricos. Para poder criar um objeto esférico, vou criar aqui primeiramente um arco. Vamos criar aqui um arco simples. Com esse arco criado, vamos lá no painel Modify. Modify List. E vamos acessar aqui o modificador Littler. Então modificador Littler. Aplicamos o modificador Littler. E aqui ele está sendo executado na direção Y. Essa direção aqui em volta do eixo Y. Então seria esse eixo verde. Se eu marcar aqui a direção como X, ele vai modificar. Se eu marcar Y, ele volta aquela direção. Se eu marcar Z, ele vai modificar também. Então cada direção vai me dar um resultado diferente. Então vejam aqui que ele criou uma esfera para a gente. Por que ele criou uma esfera? Porque ele criou aqui um giro de 360 graus com 16 segmentos. Então aqui eu vou aumentar a quantidade de segmentos. Temos uma resolução maior aqui dessa esfera. Vou reduzir agora a quantidade de segmentos. Vamos tentar mudar a cor desse objeto aqui. Para ficar mais fácil de entender. Agora sim, vamos reduzir a quantidade de segmentos aqui de novo. Para um valor baixo. Vou colocar aqui mais ou menos valor 12. Ou 11, 12, tanto faz. Então nós percebemos aqui que a quantidade de segmentos agora é bem menor. E por fim, nós temos aqui o giro. Então o giro seria o início do nosso objeto. O formato inicial dele. Vocês se recordam aí que era apenas um arco. E nós giramos esse arco aqui em 360 graus até formar a esfera. Como vocês podem ver aí. Em relação a malha do objeto, nós podemos flipar essa malha. De acordo com o efeito que você quiser aí. E o VeldCore é para soldar esses buracos aqui. Quando eles estão muito próximos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Vamos converter esse objeto como de Table Spline. Vamos visualizar o efeito final. E eu vou selecionar esse pontinho aqui da Spline. Como vocês podem ver aqui, somente esse início. E eu vou fechar ele aqui levemente. Então vamos fechar, vamos fechar. Com a opção VeldCore habilitada. Quando chegar em certo ponto, ele vai soldar aqui. Então vejam aí que ele fez a solda perfeitamente. Isso porque é a opção VeldCore estabilitada. Se eu desmarcar ela, ele vai fazer aqui um buraquinho. Então notem que o VeldCore é muito importante aqui para fechar esses efeitos. Aqui se vocês quiserem editar, é só voltar aqui no seu objeto arco. No modo editável, claro. Não é shape. E aqui vocês podem editar como quiserem. Aqui eu vou aumentar. Vou fazer um giro aqui. Se eu girar aqui em outra direção, ele funciona? Funciona. Só que a chance da malha dar um flip aí é grande. Então aqui nesse caso, nós temos que aplicar o efeito flip. O flip normals. Ele vai dar um flip na malha e vai criar alguns efeitos diferentes. Isso aqui é importante vocês testarem aí, tá? Importante testar. Porque para cada efeito tem um resultado diferente. Então nós vamos voltar aqui agora para modelar um último objeto. Vamos modelar aqui essa roldana aqui do portão. Já vou adiantar isso aqui para vocês. Para a modelagem da roldana, aqui como vocês podem ver, nós temos duas vistas dela. Nós temos a vista lateral e temos a vista de frente. Eu vou modelar com essa vista de frente aqui. Com esse V aqui e essas duas caídas aqui até no meio dela. Então vocês vão notar melhor aqui dentro do desenho. Vamos lá no 3ds Max, botão F, de front. Agora vamos lá no painel Create, Shape e Retângulo. Vou criar aqui um retângulo. Vou criar aqui também um segundo retângulo. Esse segundo retângulo aqui vai representar esse retângulo interno aqui. Para a gente poder simular aqui a parte que vai ao rolamento. E agora sim, voltamos aqui no nosso objeto. Posicionamos ele aqui melhor. Convertemos ele como Editable Spline. Vou vir aqui nos meus pontinhos de Vertex e vou converter como Corner. Então marcamos aqui a opção Corner. Vamos criar aqui uma divisão nessa linha. Então vamos lá no botão Divide com valor 1. Dividimos. Uma vez dividida, seleciono o pontinho de Vertex. Vou descê-lo aqui. Aplicamos um filetamento aqui somente para poder adicionar aqui um efeito melhor. Então damos um Fillet. Não precisa ser muito grande. Temos um Fillet aí. Vou aplicar um Fillet aqui também. De 5 milímetros, mais ou menos. 5 foi pouco, vamos colocar 10. Aqui está bom. E agora vamos aplicar lá o nosso efeito. Antes de fechar o efeito, eu vou fazer aqui também mais algumas alterações. Então primeiro eu vou vir aqui e vou aplicar 4 divisões. Essas 4 divisões aqui eu vou alterar o tamanho delas. O distanciamento. Que seria a parte que entra aqui o rolamento. Então vamos deixar aqui mais ou menos. Agora sim. Aplicamos a esse objeto o modificador Fillet. Aliás, o Little. Vamos lá no Modify List. E aplicamos Little. Uma vez feito isso, vamos definir a direção. No meu caso aqui, eu já percebo que a direção é a X. Essa direção aqui do pontinho vermelho. Então eu quero que crie aqui um giro nessa direção. Então vamos marcar aqui a opção X. E agora, dentro do modificador Littler, temos aqui o Axis, que seria o ponto central. Então eu vou descer esse ponto central aqui. E vejam que agora se formou um novo objeto. Então descendo esse ponto central aqui, nós formamos aqui um novo formato de modelo. Como vocês podem ver aí. Agora, podemos voltar aqui no Editable Spline. E modificar essas linhas aqui também. Vamos visualizar o efeito final. Vejam aí que seria a parte que entra aqui, o rolamento. Vamos dar um Flip aqui dentro do Littler. E vejam que a parte da Hold Done está pronta. Agora a definição cabe a cada um aí. Se vocês quiserem usar uma definição alta ou uma definição baixa, vai de cada um. Então vamos colocar aqui uma definição média. Aqui nós temos o Flip 360 graus, se vocês se recordam perfeitamente. Que vai formar aí o nosso objeto. Então nós temos aqui um Flip de 360 graus. E assim nós concluímos esse estudo. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez aí dessa aula. Foi uma aula apenas instrutiva. Para que vocês possam notar o que acontece aqui quando nós criamos esses efeitos. Utilizando os Shapes. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Obrigado por nos assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu likezinho aí, que é muito importante. Eu aguardo vocês na próxima videoaula aqui do site GFX Total. E aí E aí E aí